E aí, Pavão, é isso aí! Vou correr na lua agora, porque eu já vi ninguém. Isso aí, o cavalo é bom, o cavalo é bom! O cavalo vai diferenciar, viu? Isso aí é igual a caneta azul de paz, isso aí é igual a caneta azul, viu? Show! 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 Muito obrigado!